Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso vou Você é um pouquinho Em mel não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Vocês tem algo que só Deus expiria Quanto mais simples, mais bonita a fim Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia e se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa chega a apaixonar Morrando em medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter muda a consciência É sem se a alma dela é ser Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita a vida Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa chega a apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa chega a apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar Vocês que tem um dedo escorregadinho, né? Morro de medo de eu mudar Foi cantando minhas canções de bater E eu conheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que do palco pra teus braços iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra teus braços iria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo eu descobri toda a verdade E você apenas só queria me usar Em pouco tempo eu descobri toda a verdade E você apenas só queria me usar Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo eu descobri toda a verdade E você apenas só queria me usar Em pouco tempo eu descobri toda a verdade E você apenas só queria me usar Pra ser sincero quando parei pra pensar Vive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado sem saber oferecer Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado sem saber te oferecer Eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentir-se só eu estarei aqui Saiba que tem um vaqueiro de verdade Quando sentir-se só eu estarei aqui Quando sentir-se só eu estarei aqui Saiba que tem um vaqueiro de verdade Você não mereça Ajuda a sede só eu estarei com o teu man Ajuda a sede, franço e transformar Carinho, tanto amor, tanto amor Moça, eu não quero ir embora E certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão E moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas, falo com a natureza Terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Minha sede como sou Ninguém pode mudar o caipira Tem mesmo amor que eu sinto por você Mas por que o caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Tem mesmo amor que eu sinto por você Só por que o caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver E moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, pédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas, falo com a natureza Até render o primeiro amor Nela eu vou criar o milho Nela eu vou criar meus filhos Nela eu vou criar meus filhos E sede como eu sou Ninguém pode mudar o caipira Tem mesmo amor que eu sinto por você O caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Tem mesmo amor que eu sinto por você Só por que o caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Valeu Wesley, meu parceiro Valeu Wesley Valeu Wesley